No bonde das lindas ela é a mais linda, a bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão, de macate se vem trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila, sem condição Eu fiquei com a puta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca Quem deixou com a puta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca, de cada maluca De cada maluca, de cada maluca De cada maluca, de cada maluca, de cada maluca Alô meu parceiro Fabio, bebido Maranguá, bebido Maranguá No bonde das lindas ela é a mais linda, a bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão, de macate se vem trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila, sem condição Eu fiquei com a puta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca A puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca Me deixou com a puta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca, de cada maluca Meu parceiro Enaldo, atacadão dos filhos JTMCDs DEMOS 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 Tchau, tchau